Música Bem meus amigos, estamos de volta com o nosso quadro musical Nuneta, Jorge Eduardo, Kleber e todos vocês que se inscrevem no nosso canal Um meu muito obrigado Eu só posso dizer da minha imensa gratidão a cada um de vocês que estão participando do nosso canal E nesse momento nós vamos nos reunir para ver mais um momento musical Nós vamos nos reunir para ver qual artista nós vamos homenagear nesse quadro musical Vamos ver de quem trata nessa exibição? Vamos ver! Música 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 Bem meus amigos, mais uma vez, muito obrigado E estaremos de volta em mais um momento musical Aguardem a nossa próxima exibição Música Música